Música De volta com o nosso talentos e eu já quero agradecer De volta aqui no nosso talentos, Lili Eu já passei com o pôr que agradeço, espero telespectadores da TV Cidade Verde Como é que você faz um programa desses de samba? Todo mundo lindo aqui, não me chama Lili? Poxa, mas eu vivo com samba Você sabe, né, que eu sou uma penetra Mas na verdade, meu amor, eu tô aqui pra te fazer uma linda e bela homenagem Nesse último programa da temporada do talentos Você que leva muita alegria, distração, informação Pra todo mundo que fica em casa assistindo o talentos Eu espero que você continue aí muito linda com essa alma iluminada Mas eu quero que você confira o bebê com a gente Vamos lá Lili, queria dizer que amo você e esse talento que só você tem Agora é a minha vez de dizer o quanto você é importante, o quanto você é especial O quanto você é sinônimo de felicidade A palavra, minha loura, é privilégio Por fazer parte da sua vida Apresentadora, cantora, mãe, competente, determinada Isso descreve a Lili Bom, queria te parabenizar pelo seu sucesso na TV, nos palcos E dizer que você é muito importante pra gente E beijos É literalmente um talento e eu admiro muito você, Lili Por você ter uma simplicidade, assim, tão admirável Que Deus te abençoe Nossa principal artista, minha amiga Que você continue essa pessoa maravilhosa, talentosa e que Deus te ilumine muito E te amo Chega mais, nossa cantora, nossa apresentadora Que sua trajetória seja de glória Te amo e não é de hoje Sou seu fã, você sabe Desde aquele tempo que eu ficava na porta da TV Cidade Verde Pra ela esperar, pra falar com você Te adoro muito Beijo, Lili A Lili, pra mim, ela não é uma cantora Ela é a cantora A diferença está aí, é a nossa Ivete Simples assim Um beijo grande E a sua fã que te ama Falar dela é falar de beleza, talento, carisma, simpatia, humildade Lili Araújo é amor, é carinho, é afeto Lili Araújo é talento Te amo muito, viu? Eu quero desejar você, Lili Não só hoje, como sempre Muito sucesso, mais sucesso ainda Você é um artista que não tem igual Você é top Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, todo mundo é do universo Eu queria te dizer que eu sinto muito orgulho de você Muito orgulho de ser sua amiga E de ter feito parte do início da sua trajetória Um grande beijo E eu sou seu fã Você é uma super mãe Uma excelente profissional Uma excelente cantora Você é uma estrela E você é a nossa artista Beijo Ela é uma pessoa maravilhosa Nota mil Eu amo essa amiga Você continua irradiando essa alegria E por onde você passa Te adoro muito Um beijão Feriados, dia santo, São João É na carreira, a gente come um macarrão Um beijo, um abraço, te amo Viu? É daqui pro estúdio Que lindo, Lili Todo mundo te adora Não só aqui na TV Você tem muitos fãs, amigos Minha gente, como vocês Não acabou Vem a Rana, teus amigos, teus fãs Te parabenizar Quanto mais você me faz sofrer Mas eu gosto Mas eu gosto de você Quanto mais você me faz chorar E a Lili tá emocionadíssima Recebendo os amigos Os fãs Todo mundo que acompanha o trabalho Da Lili Araújo Aqui no Piauí Como assim? Terezina Lili é sempre muito querida Com essa alma iluminada Ai gente, minha maquiagem Não pode me borrar Pode chorar, Lili Minha gente, como assim Tu conseguiu reunir todo mundo E se eu sinto Minha irmã Meus amigos Meus fãs E mais um mundo Outro mundo Que é Pra que brigar É bem melhor Ficar de bem Te aceito assim E não te troco por ninguém Com muito amor Com muito amor pra ti, viu? Personalizado do Hot do Ju Que chique, gente Eu que sou cliente do Hot do Ju Tô ganhando aqui um kit personalizado Amei! O tanto que você é querida, viu Lili? Minha gente Eu não sei nem o que que eu digo O que que eu faço? Eu faço o que, meu Deus? Minha gente Me escolheu pra toda hora Mas é da boca pra fora Gente, obrigada Olha, eu não sei nem o que que eu falo Porque assim, hoje é o último programa Dessa temporada de 2013 E eu quero muito agradecer Vocês que são a minha irmã Minhas amigas de muito tempo Por meus fãs Que hoje, a maioria daqui São meus fãs Que hoje eles fazem parte da minha vida Me acompanham há tantos anos Desde a época da banda ballet E hoje eu não posso dizer que são Continuam fãs Porque continuo acompanhando meu trabalho Mas são amigos Eu sempre falo Mais do que fãs São meus amigos Eles fazem parte da minha vida A gente troca mensagens A gente conversa A gente se encontra Então eu E tudo isso eu devo à música, né? E eu quero demais agradecer O nosso diretor-presidente Aqui da TV Cidade Verde Jesus Filho Por ter apostado em mim Há sete anos atrás Quando ele Teve a confiança De me trazer aqui Pra TV Cidade Verde E já se passaram sete anos E eu só tenho a agradecer a ele Pela confiança Por ter apostado Enfim Não é um programa, digamos assim De despedida, não É de despedida do Talentes Dessa temporada Mas vim aí Muita coisa boa em 2014 Uma programação super especial Pra vocês que nos acompanham E vocês podem esperar Lilia Araújo aí No próximo ano Com novidades Viu, gente?